Então de volta com o SBT Interior, olha só, há um ano atrás, nossa equipe de reportagem mostrou a situação dos banheiros públicos em Arasatuba. A gente foi lá, mostrou a reclamação das pessoas, dos comerciantes ao redor e agora, um ano depois, o que a gente fez? Voltou nos mesmos lugares para mostrar como é que está a situação e o detalhe é que pouca coisa mudou, viu gente? Na época a prefeitura disse que iria desativar os locais, mas apenas os banheiros de uma praça na região central realmente foram desativados. A população se queixa aí da situação precária que esses locais estão. Em Arasatuba não é fácil encontrar banheiros públicos e quando encontramos é difícil ter coragem de usar. Nestes aqui, na zona sul de Arasatuba, que fica em uma praça onde ao lado são realizadas feiras, acabou de ser limpo pelo zelador. Mas o aspecto de sujeira prevalece por conta dos vasos sanitários e azulejos encardidos. Além disso, não existe iluminação no local. Deve ser um local bem cuidado, limpo, onde as pessoas possam entrar com segurança. Acho que Arasatuba merece esse cuidado. E qual é a impressão que a senhora tem desse banheiro? Que não é cuidado. A senhora tem coragem de usar esse banheiro aqui da feira? Olha, eu não. Já na praça 500 anos, na região central, este banheiro masculino está com a porta quebrada. Mas a situação complicada mesmo é na praça que fica ao lado da Santa Casa da Cidade. Perto dos banheiros, os colchões sinalizam que o local serve de abrigo para os moradores de rua. É uma calamidade, né? A situação que está, está horrível mesmo. Está bem sujo. O pessoal não está tendo gente para limpar. Só usa e fica tudo sujo direto. Torneira quebrada, até patente às vezes está quebrada. Valdemir veio de Auriflama para trazer a irmã para uma cirurgia no hospital. E esperava um banheiro com condições melhores para usar. As pessoas chegam aí, ficam esperando a hora da visita. Bastante gente precisa lá, não deixa entrar lá para dentro. Então tem que usar maior para você ver como é que está. Está um absurdo, né? Esta não é a primeira vez que mostramos a situação dos banheiros públicos em Arasatuba. Há um ano, nossa equipe de reportagem acompanhou o caso. Na época, a prefeitura informou que iria desativar os locais mostrados na reportagem. Mas apenas os banheiros desta praça, na região central de Arasatuba, foram demolidos. Para muitos moradores, tirar os banheiros das praças não é a solução mais viável. É necessário ter, né? Porque quando a gente está passando aqui, às vezes tem vontade de usar o banheiro e não tem, né? Um desrespeito com o usuário. O banheiro é necessário, mas precisa de alguém cuidando. É, são duas situações, né gente? Tem a questão aí da falta de manutenção, que aí é realmente incompreensível a situação que estão esses banheiros aí. Banheiros antigos, muito sujos, fazem ali uma limpeza mal e porcamente, né? E também tem a questão dos usuários que vão no banheiro e não sabem usar o banheiro. É uma falta de respeito com a próxima pessoa que vai vir. Tem que dar descarga. Tem muito vândalo que aproveita esses locais aí para depedrar esses ambientes, que são ambientes públicos. Tem também aí os dependentes químicos que usam os locais para usar drogas. Enfim, situação complicadíssima. Mas se não ficar em cima, com certeza a situação é essa que nós estamos falando. Como eu falei, gente, há um ano atrás, a Prefeitura de Arasatuba falou o quê? Vamos demolir os banheiros. Só que agora a gente foi atrás da Prefeitura, sabe que eles tiveram a cara de pau de falar? Que não, em nenhum momento eles disseram que demoliriam os banheiros. Então falaram que, na verdade, a informação não é essa. Que eles iriam ali fazer alternativas, queriam fazer manutenções para resolver. Então a gente questionou banheiro por banheiro mostrado na reportagem da Viviane Santos. Em relação, gente, ao banheiro da Avenida dos Estados, foram realizadas aí algumas adequações. A assessoria de imprensa informou que os vizinhos até queriam que os banheiros fossem retirados de lá. Mas alguns comerciantes pediram para que eles permanecessem na praça. Já em relação ao banheiro da praça dos 500 anos, a Prefeitura não soube informar porque ele fica trancado. Mas disse que tem um zelador que cuida do local diariamente. Também não adianta nada, né? Tem um banheiro que é cuidado pelo zelador, mas ele fica trancado. Então ninguém tem acesso, ou seja, a utilidade dele é praticamente nula aí nesse banheiro.